Oi, então você quer saber como instalar o meu novíssimo pacote Black Box Ultimate? Vem que eu te mostro. É facinho. Uma vez que você tenha tido acesso ao pacote, ele vai te levar esta pastinha com amplis e R's, o arquivo propriamente dito, a capa do pacote e a lista de timbres, tá? A lista de timbres é especialmente importante, vou te mostrar aqui, porque eu tenho toda a listagem para fácil consulta, caso você queira, ah, eu quero ver o Mesa Bug do Petrute, como que ele soa. Mas lembra, todos esses timbres só vão funcionar se você instalar exatamente do jeito que eu vou te mostrar agora. Bem, em primeiro lugar você precisa de já ter instalado no seu computador o MFX, né? Uma vez que você tem o MFX, nós vamos conectar aqui a Black Box. Então, conecto aqui na saída USB e vou conectar no meu computador. Conectado, vou ligá-lo. Ok, já reconheceu. Uma vez que ele tenha reconhecido, nós vamos clicar aqui. Primeiro passo, você vem aqui em cima e importar todos os presets. De onde que nós vamos importar os nossos presets? Lá da pastinha Black Box Ultimate. Black Box Ultimate. Pronto, já copiou todos os presets. Agora, a gente precisa de copiar as capturas e os R's. Facinho também, fica comigo. Primeiro aqui, ó, importe a M2 Data. Vamos importar os preampos primeiro. Ah, e detalhe, pra que você importar isso melhor, eu recomendo que você vá lá no preset 80, ok? Porque o preset 80, você vai ver que eu tenho todos os módulos desligados, com exceção do ampli, que está todo em flat, e o cabinet, que eu coloquei um qualquer aqui, só pra caso você queira tocar e experimentar, tá? Este ampli precisa de estar todo em flat, pra você receber a captura no volume e com ganho otimizados, que eu montei, ok? Seguindo então, aí você vai importar aqui, e aí, dentro da pastinha, você vai ter a pastinha Amps. Você vem aqui, seleciona todos os amplificadores e manda abrir. Uma vez que eles estejam, o processo é sempre o mesmo. Eu clico em Select, pra ele ser selecionado, mando salvá-lo. Ele me pergunta onde eu quero salvar, eu escolho, no caso, eu vou escolher no ponto 1. E é importante que você coloque exatamente na mesma numeração, pra que os presets funcionem exatamente do jeito que eu montei. Então, 1, aí você vai ter a opção de mudar o nome, se você quiser, e aí, dê ok, pronto, salvou. Vou lá pro segundo, Deluxe Fridman. Mandei selecioná-lo, vou mandar salvar. Seleciono o segundo lugar, porque é o meu ampli 2, e mando aqui, coloco o nome que eu quero, mando ok. Vou ao terceiro aqui, ó, seleciono, AC30 Clean. Mando salvar, escolho aqui o 3, cuidado, pra sempre corresponder o número, claro, coloco o nome que eu quiser, e pronto. Assim você vai até o número 14, são 14 capturas. Após fazer isso, você vem aqui, Import IR, que são os Impulses Responses. Antes de colocar qualquer impulso, e lembre-se, coloque o level em 64. Por quê? Porque o máximo dele é 128, eu coloquei em 50%, bem flatzinho, pra gente não ter nenhuma grande mudança de timbre, ok? Aí sim, eu mando abrir os IRs. Na minha pastinha, eu tenho a pastinha de IRs. Ok, eu seleciono esses 5 IRs, são menos, então, portanto, vai ser ainda mais rápido. Daqui pra frente, o processo é idêntil. 1, eu mando selecionar, salvar onde? Eu escolho o local onde eu quero salvar, que é o lugar 1, escolho o nome que eu quero dar, e eu dou OK. Mando selecionar o 2, ele fica aqui escolhido, escolho o número 2, dou OK, e assim por diante. Feito isso, você vai ter 100% dos timbres que eu te coloquei, sem nenhuma dificuldade, tá? Se ainda restar alguma dificuldade, escreve aqui nos comentários que eu te ajudo, tá? Um grande abraço pra você. Tchau, tchau.